O que é que é que é que é a sua medalha? Eu pensei que não sei, cara. Ah, não sei como a gente não. Ocorredor é dano? Não tá indo não. Ocorredor é dano? Não tá indo não. Passou da próxima vez. Ocorredor é dano. Ocorredor é dano. Tá bom, né? Eles vão dormir amanhã. É, velho. Eu também queria sair. Temos 30 segundos para relutar. Todo mundo pega a lança. Não tem dinheiro para todo mundo. Mas tudo bem. Então a maior parte do pessoal pega a lança para ele passar. Essas três vão. Para acabar com essa carinha. Nossa, imagina uma campanha dessa parada aqui. Deve ser espetaculoso. Ó, então vamos fazer o seguinte. Como esse aqui é um cenário que a gente está mais ou menos melhorizado. A gente está aprendendo isso. A gente teve um pouco de corda para a gente aperfeiçoar um pouco mais. O que vocês acharam interessante? O que vocês acharam interessante? É legal. Eu acho que é bem diferente ele, puta. O que você vai ficar embaixo? A gente vai ficar embaixo de mim, putz. Aí você vai ficar embaixo de mim. Não é verdade. Certo. A sua frente. Ele está no meu lugar. Sai na frente. Oh, isso é só. A sua frente. Não está a dor. Não está a dor. Vamos lá. Eu só pego o canal porque ele vai terminar. Isso! Isso, ele me travou. Além de me travando. Vamos lá atrás. Vamos! Atrás! 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 Camal! Atrás de tudo! Atrás de tudo! Caramba! Ele virou um peito mesmo! Já! Já! Deixe a levantar! Aí! É o que? Caramba! Tá me desculpa! O que isso é muito? Tá na nave de fragmentação! Caramba! Cara... Nu! Então mesmo cair! Caiado! Caiado o peito mesmo! Caiado! Caiado! Caiado, chamado! Caiado! Caiado, temor! Caiado! Caiado, esse é o cara um golpe Lautaro tá ali que teve. Caiado! Caiado, caiado! Caiado? ā! E aí E aí Você tá bem Você tá onde? Lá em cima Mas não é assim Por que que a gente fica todo mundo ali na ponte? E aí É o que é mais fácil A gente fica no piado a pouco Fechão, mano Seu shield, bomba Chora E aí Você me morreu já, mano? Não O pouco tá aí Não, o pouco tá aí também O Code não tem como o Code morrer, o Code só pode! Citanos viados... É isso aí! É essa mesmo! Porra, eu senti uma porrada de gente! Tava lá, gay, gente! Nossa senhora, gay, gente! Organizações da bajara! Eu tô vendo assim, gay, gente! Dando um joinha pra câmera! Minha sorrisinha amarela! Ok, vamos acabar com isso! Horda dezenove! Legal! Sai fora, que a f*** é minha! Olha o Code correndo! Ô Code, não precisa correr não, velho! Não começou ainda não, faltava uma segunda ainda! Vou jogar o dinheirinho lá, pô! Pra gente fazer uma... Uma negócio reforçada aqui agora! Code tá aqui comigo! Olha aqui! Fica na escadaria! Olha a pena! F***! O que é isso? Ah, é... Um negócio que... Um laser, cara, é uma m***! É, essa merda, essa merda mata a merda Essa merda sou eu, canta ai já Essa melda mata mais caras GAMSHIN Pessoal, vamos ficar forte pra gente Bateando Pelo menos forte Valeu Eu levei a sua Cai, cai Tô aqui embaixo Tem mais um pouquinho aqui Ai, eu te pude aqui Ai, eu te pude aqui Não, 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 não Não, não, não 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 Não Não, não 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 Se eu tinha logado lá, se eu não poder pegar ela mesmo, eu vou... Eu tenho de usar o dinheiro nos castelos, mas eu já loguei. Antes de começar o order aqui... Eu não tenho uma coisa de cara, né? É 40 dias do dia, eu já estou no 39º. Agora não tem mais como voltar atrás, né? Eu ia ter começado aqui. Não, 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 não. O cara já está foda. Tá foda. Tá foda. Não, não, não. Não tem proibição, não. Não, não, não. Não tem proibição, não. Não tem proibição. Não tem proibição. Não tem proibição. Ah, não tem proibição. Se ele vem de cima pra baixo, mesmo que ele me... O Rap, levanta aqui. Isso resolve. Eu gosto da parede. Não tem proibição, não tem proibição. Não tem proibição. Fernando, eu saio aqui pro seu lado aqui. Tá, eu já estou indo. Cai, velho, é. Cai, velho. Já era... É esse cara que vai. Ele não tem proibição. Não tem proibição. Não tem proibição. Não tem proibição. É, não tem proibição. Não tem proibição. O que é isso? todos agora o 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